Fala galera aqui do canal, beleza? Hoje a gente vai responder a pergunta de um inscrito aqui e eu trouxe um especialista em montar PC Gamer. Matheus é especialista em PC Gamer, conhece tudo de placa de vídeo, CPU, placa mãe, já montou vários PCs durante a vida toda. Ele vai ajudar a gente a responder a pergunta de um inscrito aqui. O inscrito compartilhou assim, Bom dia, pra quem joga poucas horas por semana e tem um i5, aí o processador da Intel 12400F. Compensa comprar uma 4060Ti ou uma 4070 na casa de R$ 4.700? E Matheus, o que você acha sobre essa pergunta aqui? Cara, primeiramente assim, muito obrigado pela apresentação. Especialista, eu acho uma aspa muito forte. Eu sou só um curioso que aprendeu umas coisinhas aí. Mas, cara, eu vou te falar que existem algumas opções, né? Na casa de uns R$ 4.700, no seguinte... Se a gente for pegar a placa de vídeo só pela placa de vídeo. Ele já tem uma placa de vídeo boa, vamos supor que ele tá aí numa série 30 e quer fazer um upgrade pra uma série 40. Beleza. Uma faixa de uns R$ 4.000, vai R$ 5.000 se a gente for arredondar legal. Eu iria de R$ 40.70... Porque R$ 40.60 não tem tanta diferença da série 30. A R$ 40.60 é só uma série... Ela é uma R$ 30.80 que consome menos energia. O desempenho é praticamente o mesmo, só que consumindo menos energia. Eu iria na R$ 40.70. A R$ 40.60, no caso, é a que consome menos energia, então. Isso, ela consome menos energia, só que ela tem um desempenho inferior, né? Inferior, eu digo, da série 40. Ela é a placa de entrada da série 40. Tem um desempenho parecido ali com uma R$ 30.80, uma R$ 30.90 ali, mais ou menos. Só que consumindo bem menos energia por conta da nova tecnologia que ela tem embarcada. Mesmo sendo a versão TI, né? Mesmo sendo a versão TI. Mesmo sendo a versão TI. Ela é só uma... Uma apimentada a mais do que a versão normal é, de fato. E a 40.70, bom, ela já é o mais... Já está chegando ali no intermediário, né? Acima dela a gente tem a 40.90. Não me lembro agora se existe a 40.80, mas a 40.90... Tem sim, eu pesquisei a tarde e tem a 40.80, sim. Então, é isso. A 40.80 ali... Se eu for mercado livre, dá para achá-la. Então, 40.60, 40.70, 40.80 e 40.90. Eu, particularmente, não vejo tanta questão assim, em diferença de uma da outra. Eu acho interessante pegar uma 40.70, né? Para não ficar tão longe das mais top de linha, mas também não ficar tão caro assim, né? Porque hoje as 40.80, 40.90 ainda estão muito caras. Sabe o que eu achei esquisito, mano? Tipo assim, ele pagar 4.700 numa 40.60 Ti está caro, não está? Cara, 4.700 reais está baixando os preços. É placa de 3.900 reais, eu acho, mano. Para baixo, eu acho, não é? Uma 40.60 Ti. Cara, depende. Se ele for pegar uma ROG, aí vai beirar esse preço mesmo. Porque, querendo ou não, geralmente as ROG são mais caras mesmo. Ah, você está falando de uma assinatura boa, então, na placa, né? É, isso. Mas uma certificação ASUS, né? ROG aí, que a gente conhece, que é topo de linha, que é o melhor que tem no mercado, querendo ou não. Ah, desculpa quem é fã de MSI, né? De MSI. Mas ROG, a gente sabe, tem que dar o braço de torcer que ROG é o melhor que tem no mercado. Não tem por onde correr. Olha, eu estou com o Mercado Livre aberto aqui. Você está vendo o meu Mercado Livre aí ou não? Estou vendo, estou vendo. Então, tem uma 40.60 Ti da Galaxy aqui. Inclusive, galera, eu vou deixar o link na descrição dessas placas, tá? Para vocês poderem acessar e conferir. Ela está saindo 2.820. E é uma de... Aqui é 128 bits, 8 gigas, né? Eu, particularmente, iria na de 3.745 ali da TUF. Que eu estou vendo aí na direitinha. Essa daqui do lado. De 3 fãs. Isso, porque assim... Deixa eu clicar nela. Apesar dela consumir menos energia, ela também esquenta um pouquinho mais. Não é à toa que o dissipador dessas placas de vídeo agora, eles estão parrudos. Então, a placa de vídeo está muito mais grossa do que o convencional. E 3 fãs acabam ajudando bastante para resfriar a placa. Ou então pegar uma MSI Ventus, né? Que da linha Ventus, que geralmente, apesar de 2 fãs, ele tem mais paz produzindo, assim, um impulso de vento bem maior, tá ligado? Para poder resfriar melhor a placa. O dólar dessa Ventus aí, galera, é que ela é silenciosa. Apesar de ser uma placa que brinca esse nome de Ventus, né? Que parece que vai fazer mais vento, vai ter mais refrigeração ali. Dá a sensação de que vai fazer muito ruído, mas se você não quer ruído, de boa, ela não é barulhenta. Não é aquela placa que incomoda, né? Eu tenho uma 3060 Ti da TUF, de 320 milímetros. Ela tem 3 fãs, né? Obviamente. E, assim, quando ela está no talo, o negócio é tenebroso. Faz muito barulho, vai. Faz barulho. É muito barulho. A Ventus é essa aqui, pessoal. Olha a assinatura aqui embaixo da imagem, tá vendo? Se você for ver as aletas do fãs aqui... Tem mais aleta, não é? Sim, tem mais aletas. Eles são um pouco mais inclinados para poder fazer uma força de vento também maior para dentro do dissipador, para poder resfriar a placa. Mas, numa questão também... Isso pensando que esse inscrito já tem uma placa de vídeo boa, uma placa de vídeo top. E ele vai só fazer um upgrade para a série 40, para poder ter aí em mãos o que tem de mais novo em questão de GPU, né? Se a gente for pegar, vamos supor que ele tem aí uma série 20, né? Que série 20, ainda assim, é muito boa até hoje. Tendo em vista aí a 2060, 2080, ainda assim são... Você só vê o preço dessa série 20, que faz tempo que eu não vejo a série 20. É, tá com preço muito bom. É, vê uma 2060 Ti. Ou é 2060 Super, agora não me recordo o nome. 60 Ti. Sim. Acho que é super nessa época aqui, né? É super ainda, se não me engano. Eu acho que é. Deixa eu só ver aqui. É super mesmo. Abaixo de 2 mil reais praticamente, quase. Sim, sim. Os preços ainda estão muito bons. É uma placa de vídeo hoje considerada de entrada, né? Que ela já está muito abaixo do que ela poderia oferecer, porque os jogos também estão muito mais pesados. Hoje muito mais exigentes, não tem o que fazer. Mas vamos supor que ele já tenha uma série 20 e está querendo fazer um upgrade de placa de vídeo. Ele tem um i5 de décima segunda. Cara, com os mesmos 5 mil, né? Arredondando, né? Ele falou 4.700, mas colocando 5 mil reais. Daria para ele conseguir uma 3060, talvez uma 3070 ali. E optar por pegar uma promoçãozinha, talvez, se ele conseguir até melhor. Um i7 de décima terceira, tá ligado? Porque aí já ele dá um upgrade, além de placa de vídeo, ele dá um upgrade também de processador, para poder dar uma respirada maior no computador. E assim também, obviamente, ele já conseguir também estar mais próximo aí em questão de processador do que tem de mais novo no mercado, visto aí que já lançou a décima quarta geração. E ele não precisa trocar de placa-mãe. Uma vez que a décima segunda, décima terceira e décima quarta utilizam o socket LGA1700, então ele não precisa trocar de placa-mãe. Ele pode trocar só o processador, eventualmente vender esse processador e reaver uma parte do dinheiro, mesmo que pequena, mas talvez ali uns 800, 900, mil reais, ele consiga pegar no processador ali. Mas você acha que mesmo ele trocando por um i7 de décima terceira aqui, não precisa trocar a placa-mãe? Não, não precisa. É que eu não sei qual é a placa-mãe dele, né? Mas acredito que não. Mesmo que ele tenha, vamos supor, uma B560M chipset, ainda assim vai entregar, como ele mesmo não exige tanto, né? Ele falou que algumas horas por semana não exige tanto, então me entregaria muito bem para o que ele precisa. Mas isso também pensando, obviamente, como eu faria, né? Um alucinado por tecnologia, por ter os melhores componentes de computador. Eu hoje não tenho, né? Eu tenho uma MSI, minto, uma Gingabyte, desculpa, B560M, uma Gingabyte B460M, com i5 de décima geração, atualmente com 48 GB de memória RAM, e uma 3060 Ti de GPU aí para empurrar. Pretendo aí futuramente trocar para uma décima terceira geração, mas mais para frente. Talvez uma décima quarta, quem sabe? Então aí no resumo você acha que é melhor ele ir para 40,70 mesmo? É, se ele, dentro dessas opções que ele deu, 40,70 eu acho que seria a melhor pedida, de fato. Não está, e você consegue achar uma 40,70 aí por uns precinhos também bem camaradas, deixa eu só confirmar para não ver se eu não estou ficando doido, mas uma 40,70 aí, com 4.700 que ele tem de orçamento, ó, na Pichal está 3,880, uma da Gigabyte, uma 470 da Gigabyte, 3,714, uma da Galaxy, se ele for escolher preta, tem uma outra da Galaxy branca, que aí já fica 4.700, 4.800 reais, aí já chega no preço que ele tem, mas ele consegue uma 40,70 aí por um precinho camarada, ou uma 40,60 TI, se ele conseguir uma promoção muito boa aí, abaixo dos 3.000, se ele conseguir por 2.800, 2.700, até uns 3.000, a 40,60 TI, acho que é uma boa pedida. Vai entregar mais ou menos o que a 40,70 entrega, um pouquinho menos, só que o custo-benefício, né, com o dinheiro que ele vai economizar, compensa muito mais, não tem nem o que falar. É, como ele falou aqui, que é para jogar poucas horas por semana, às vezes vale a pena fazer isso aí que você falou, né, bota esse i5 para vender, compra um processador mais forte, e pega uma 40,60 TI com a diferença, né? É, ou ele consegue pegar até uma série, pegar uma 30,80, talvez ele também consiga pegar, se não me falha a memória, deixa eu conferir aqui, o preço médio aí de uma 30,80. Ah, cadê, ó, tem 30,80. Porque não é gamer, não vai streamar, tá ligado? É, é tipo, eu falo pela loucura, né? Eu falo pela loucura aí de, de, sei lá, poder ter os melhores componentes, mas é uma ideia, assim, dele pegar uma 40,60 TI, vai atender muito bem, as duas placas são maravilhosas, hoje ainda assim, ela é muito mais potente do que o mercado pede, as duas placas, e, a não ser que ele esteja também querendo comprar por tecnologia, né? Que tem o Ray Tracing mais, mais sofisticado, tem, é, a projeção de quadros, né? Então, ele, com inteligência artificial, então, inteligência artificial, se você, tá rodando a 120 quadros, com essa, é, não lembro se foi a minha projeção, mas enfim, com essa tecnologia ativada no jogo, tecnicamente a placa de vídeo só tá entregando 60 quadros, os outros 60 quem tá entregando a inteligência artificial da placa de vídeo, então, você consegue utilizar, esforçar menos a placa de vídeo, e ter mais quadros, né? Ah, pode querer, por causa da inteligência artificial aí já, né? É, o negócio é bem, bem bizarro, tá bem tenebroso, isso aí é muito bom. Uma coisa a gente já pode adiantar pra ele, né? Independente de qual placa você for pegar, uma hora você vai acostumar, e você vai querer mais, É, é sempre aquela coceirinha, até chegar a última do mercado. É sempre aquela coceirinha, né? Quanto mais você tem, mais você quer. A síndrome do PC Gamer, né? Normal. Mas, independente da placa que ele pegar, ele vai estar muito bem servido, são placas excelentes, assim. Hoje, não se, e depende também, ele tem que ver em consideração aí, tem que ver em consideração, o gabinete dele. Porque, eu não me recordo de cabeça, deixa eu até pesquisar aqui, se a 4070 existe uma opção, com dois fãs. Ó, tem uma aqui da... Acho que tem. Da, da Lead Tech, nunca ouviu falar dessa marca, então não recomendaria. É, a única que tem aqui, 4070 e Aventus, né? 4070 de dois fãs e Aventus. O restante é tudo, três fãs em sua grande maioria. E aí, se tiver um gabinete mais apertadinho, pode ser que fique difícil de colocar lá, que ela é muito, muito grande. Quem já... Uma coisa boa também, pessoal, que vocês comprarem a placa de vídeo grande, compra aquele suportezinho de... É, tem que comprar. Aquelas pecinhas, feitas em impressora 3D, né? Tem que comprar, porque ela vai ficar caindo, se ela for colocada na horizontal, e pode acabar entortando ali, a placa de vídeo não vai dar bom. É. E é um dinheiro muito alto, pra entortar, assim, dentro do gabinete, você fica olhando pra ele, tem agonia. Você custa 15, 20 reais, às vezes, né? Eu já cheguei, dependendo, obviamente, onde você compra, eu já cheguei a ver por uns 15, 10, 15 reais ali, eu já cheguei a ver. Claro, né? Eu coloco alguma coisinha embaixo, um boneco, uma parada assim, né? Eu utilizo um boneco, eu tenho uma 3060, que ela tá apoiada por um boneco hoje, porque, né, preguiça minha, de comprar um suporte, mas o boneco tá funcionando legal. É um detalhe que a galera não lembra, né? E aí, zoa a placa-mãe por causa disso. Quem já pegou a série 30 na mão, principalmente as 3070, a 3060, 70, 80, quem já pegou a série 30 na mão, sabe que elas são parrudas, são grandes, e a série 40 consegue ser maior que a série 30. Dali é quase que um fã a mais ali, é como se você pegasse, colocasse um quarto fã na série 30, e dá o tamanho da série 40. Então, tem que levar isso em consideração também. Eu acho que o resumo onde a gente conseguiu chegar em todos os pontos, né? E tem uma coisa também que eu acho que é interessante dele pensar, e a galera que tá assistindo o vídeo aqui, também levar em consideração, né? Tipo assim, eu acho muito mais fácil você no futuro vender uma 4070, pegando ainda um bom valor, do que vender a 4060 Ti, pegando um bom preço, ainda mais quando saem as novas, né? Porque sempre que muda uma geração pra outra, dá uma despencada na anterior, né? Exato, tipo, olhando hoje, a série 40, acredito que ela vai ficar no mercado, vai se manter no mercado por muito tempo, assim como foi também a série 30, porque a gente pensa que a série 30 é recente, não é, a série 30 é relativamente antiga já. É, faz tempo já, e parece que é, não é tanto tempo. E se manteve, porque os jogos começaram a, a, exigir da placa de vídeo agora, meio que tipo de 2020 pra cá, que eles começaram a exigir de fato, que aí foi onde começou o projeto da série 40, e eu acredito que a série 40 vai se manter bastante tempo no mercado ainda, antes de uma série 50, talvez, não sei qual vai ser o nome da próxima série. Então, ele não vai vender essa placa tão cedo, 4070, menos que ele queira comprar uma 4090, que ainda assim... Não por necessidade de ela não conseguir dar conta das coisas, né? É, não, não por necessidade. Por vontade mesmo, mas, ela vai dar conta. Por mera conselha de hardware, porque, exato. De dar conta dos jogos, ela vai dar conta, e vai sobrar a potência ainda pra ela, tranquilo. E, claro, lembrando também, que ele tem que pensar também na, na fonte dele, que se não me falha, a memória 4070, ela exige ali, até uns, 300 watts, de potência, só a, a GPU, uns 300 watts de potência, mais ou menos, 300, 400, então, se ele tiver uma fonte de 500 watts, já vai ficar faltando, né? Então, vai ter que fazer mais um upgrade. Não é só da placa, né? Tem que, ter uma máquina forte pra poder aguentar, mesmo, e a fonte pra poder aguentar, né? Sim, sim, exato. Tem um site da, da Logitech, se não me falha a memória, cálculo, de watts, pra PC, da Cooler Master. Tem um site da Cooler Master, que você coloca lá, os seus componentes, que você tem no seu computador, e adiciona lá, a placa de vídeo que você quer comprar, e vê, se você vai precisar trocar a fonte ou não, né? Eles te dão, mais ou menos, a estimativa ali, de quanto, vai gastar, de, de potência ali, de energia, e, vai dizer se sua fonte aguenta ou não, se você vai precisar trocar. É uma coisa que é importante também, nessa questão da fonte, é ver aquelas classificações lá, de Gold, ver o nível da fonte também, né? É importante, porque, assim, claro, né? É muito relativo, porque, não que, ela precisa, obrigatoriamente, ter alguma certificação. É importante que tenha, porque, como a gente vive num país, onde, a energia, ela é hidrofóbica, choveu, acabou a luz, a energia é uma novidade. Exatamente. Então, assim, se alguma coisa tiver que explodir dentro do seu computador, que seja a sua fonte. Então, é melhor que ela tenha um certificado. É uma coisa que não vale a pena economizar não, viu, pessoal? Porque você nunca sabe quando vai dar BO, então, é melhor você ter a segurança que a fonte vai aguentar, né? Eu tenho amigos que perdeu uma placa, eu tenho um colega que ele perdeu uma placa de vídeo, e um outro que perdeu, ele tinha, acho que, 64 GB de memória RAM, de 64 ele perdeu 32, por conta de pico de luz. Então, é complicado. É por isso que fazer um investimento, quanto melhor a placa, mais tu vai ter que gastar, tem que pisar muito bem, porque às vezes você pisa e não consegue dar conta, entendeu? Exato. É igual o carro, às vezes você vê um carro de luxo lá barato, mas se chegou na sua mão barato, é porque a coisa não tá boa, né? Existe no mundo dos carros, o ditário que diz nada, falam muito dos alemães, Porsche, Volkswagen, Audi, e nada mais caro que um alemão barato. Então, nada mais caro que um carro de luxo barato. Então, tem que saber muito bem onde você tá entrando. Por isso que às vezes forçar muito na placa, se você vai ter um uso só de fim de semana pra jogar, talvez não seja necessário. Às vezes vale mais a pena você economizar na placa, investir num processador melhor, ou comprar às vezes um monitor melhor, gamer com mais taxa de atualização. Sei lá, pegar outras coisas que vai conseguir te trazer uma boa experiência pra quem vai jogar só de final de semana, tá ligado? Exato. E lembrando também, né? Não adianta nada a sua placa de vídeo entregar 144 FPS se o seu monitor ele é de 60 Hz. Você só vai jogar 60 FPS, independente de quanto a sua placa entrega. então se a pessoa tá querendo mudar de placa de vídeo porque eu tô jogando mas eu tô jogando só a 75 FPS aí você tem que ver o seu monitor é 75 FPS se for não adianta mudar de placa de vídeo tem que mudar de monitor. Exatamente isso. Galera, acho que aí tá mais do que respondida a pergunta do nosso inscrito aí. Meu WhatsApp tá pitando, tá pessoal? Acho que vai vazar no vídeo mas é o meu WhatsApp não se preocupa não. Já quero agradecer Matheus aí pela participação. Tamo junto, cara. Aqui no placa de vídeo deixa aí nos comentários que a gente vem trazendo o conteúdo aqui pra vocês, tá? A informação atualizada aqui pra vocês. A gente traz mais vídeos como esse a gente pode fazer comparativo das placas que vocês querem saber qual compensa e qual não compensa sempre vai ter link aí na descrição pra vocês poderem acessar e tá conferindo os modelos que a gente estiver falando aqui e acho que respondemos, né? É isso. Eu vou estar dando uma olhada também nos comentários aí do vídeo que o pessoal for comentando eu vou respondendo se quiser deixar também meu Instagram aí na descrição o pessoal pode mandar mensagem lá eu dou uma olhada também e respondo por lá também não tem problema e... Pô de bola se eu puder fazer um jabazinho aqui se alguém quiser montar um computador tá sem tempo pra pesquisar peça tá sem tempo pra... é... comprar ou... pô, não sei montar dá um toque aí que a gente dá um jeito a gente desenrola fechou é isso aí é isso aí vou trazer esse quadro novo no canal trazendo especialistas em várias áreas aí várias partes desse mundo aí de periféricos e tudo mais porque chega uma hora que você começa a passar a dor de cabeça de tanta novidade que sai tanta atualização que tem e ainda mais galera uma coisa que acontece muito que eu senti depois que eu comecei a usar esses PCs com placa de vídeo e tudo mais às vezes você acha que sua placa é fraca mas às vezes falta você baixar um software baixar um programa que é compatível com a sua placa e vai conseguir entregar aquilo que você tá querendo então a gente começa a entrar num universo muito grande de possibilidades aí atualização de driver às vezes pode ser o seu processador que tá sendo o gargalo da sua placa de vídeo às vezes pode ser sua memória RAM que tá sendo o gargalo da sua placa de vídeo então você tem que fazer sempre um estudo ali pra ver o que é de fato você tá com uma uma série 30 e não passa de 60 fps então alguma coisa tem errada e não é com a sua placa de vídeo pode crer é um mundo mesmo de coisa que a gente vai estar sempre conversando por aqui tá bom galera é isso aí vamos ficando por aqui valeu e até um próximo conteúdo aqui do canal tchau tchau abraço